Gente, o nascimento é quem conta os detalhes. Pois não, Betinho? Olha, Bruno, eu tô aqui em frente. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a toda Paraíba, né? A gente trouxe informações ao vivo daqui agora há pouco. E agora eu vou trazer as informações sobre esse homicídio que aconteceu em Cabedelo ontem à noite, por volta de 10 horas. Tô aqui em frente à delegacia de homicídios e foi a equipe que estava aqui no plantão que foi realizar os procedimentos aí neste homicídio que aconteceu em Cabedelo. Tentar reunir aquelas informações pra trazer pra Paraíba. Infelizmente, mais um homicídio. A informação que a Polícia Civil conseguiu colher no local é de que existia aí um grupo de pedreiros que geralmente passa aí muito período, muito tempo fazendo procedimentos de construção, construção de prédios e tudo mais. O que aconteceu? Esses pedreiros estavam bebendo, se divertindo, tomando uma, noite de quarta-feira, assistiram o futebol. Depois do futebol, decidiram comprar mais bebidas. E saíram pra comprar. Nesse percurso, no retorno, acabaram sendo abordados por um grupo criminoso. Levaram os celulares deles e, na sequência, foram até a casa onde eles estavam. Geralmente, eles ficam todos juntos em uma residência. Chegaram nessa casa. Além dos quatro que foram roubados na rua antes, roubaram também as pessoas que estavam nesta casa. Todos os pedreiros reunidos ali. Fizeram esse rapa. Levaram tudo desta casa. Depois, retornaram, saíram desta casa. E, na sequência, conseguiram aí... Depois que levaram tudo, na verdade, a gente está vendo aqui a movimentação da operação ainda. As pessoas que vão passar pelos homens do corpo de delito. Está ali um que está sendo levado aí para a sede do IPC. A operação continua nesse momento. Por isso que essa movimentação é intensa ainda. Esse que está com a camisa de Messi, número 30 do PSG, vai ser conduzido aí para a sede do IPC, Instituto de Polícia Científica, para exames. Para exames que irão acontecer. É claro que interromper aqui para trazer informações deste outro preso. Pelo menos 10 já estão aí à disposição da polícia. Deixa eu voltar as informações sobre o homicídio que aconteceu em Cabedelo. Vamos lá. Esses caras realizaram esse assalto aos quatro que estavam na rua. Na sequência, foram até a casa onde eles estavam e roubaram os outros que estavam lá. O que é que aconteceu? Depois que fizeram rapa lá no local, depois que levaram os celulares, levaram tudo, eles foram embora. Só que um deles retornou para casa, foi em direção ao Daniel, que foi a vítima identificada, e atirou várias vezes. Essa vítima que vocês estão vendo na tela, nessa foto, é justamente o homem que acabou sendo assassinado. Ninguém sabe por quê. Eles fizeram, cometeram esse assalto, saíram da residência, retornaram à residência, chegando lá, de acordo com a polícia, acabaram atirando aí, pelo menos duas vezes, contra o Daniel, né, Daniel Pereira Moraes. Daniel Pereira Moraes, que tinha 29 anos de idade, natural de Caldas Brandão, foi atingido aí por dois tiros. E agora, fica essa interrogação. Será que os indivíduos armados foram para assaltar, mesmo, ou foram lá para fingir um assalto, para sondar quem eram as pessoas e acabaram identificando o Daniel e matando ele? Ou será que foi alguma coisa que foi falada ali durante o assalto, que o indivíduo assaltante não gostou, ele decidiu voltar para se vingar? Ficam essas interrogações, perguntas que só, com o decorrer da investigação, é que a polícia vai conseguir identificar. Não se sabe ainda se o Daniel, ele tem histórico policial. Era, atualmente, um trabalhador, estava trabalhando como pedreiro, estava aí nesta obra, estava junto com outros pedreiros lá em Cabedelo. E, infelizmente, foi assassinado ontem, né, com dois tiros. Mais um trabalho aí para a Polícia Civil, Núcleo de Homicídios de Cabedelo, investigar. Bruno, volto contigo. Obrigado pela sua participação com a gente agora. Só hoje nós mostramos aqui dois homicídios na área central. Nós também estamos com um crime de investigação na região, lá de... na região do sertão da Paraíba, ou melhor, na cidade de Cruz do Espírito Santo, que é aqui na Grande João Pessoa, e agora mais um crime na cidade de Cabedelo. Então, percebam aí, os caras estão matando muito aqui na Grande João Pessoa, seus crimes relacionados, todos eles, uma ampla maioria com a questão relacionada ao tráfico de drogas. E... E...